O trabalho não para. Em meio ao breu, um carro suspeito. Desce do carro. Com a mão pra cima. O casal desce. Vem pra trás do carro. Dois. Pra trás do carro. Coloca a mão em cima do carro. Dois. Dois. É revistado e o sargento alerta. Dois. E o com a armada. Tá bom? Obrigado, tá bom? Eu vou ver pra lá. Falou. Pé na extra. A ronda continua. Trabalha com o quê? Trabalha com o Pedreiro. Não é o Pedreiro? Deixa eu ver se é uma alfabrinha, tá ligado? Tá ligado. Tá trabalhando onde hoje? Hoje o problema vai no ano. Vai no ano? E ontem? E ontem não. Antes de ontem? Semana comparada. Bom, semana passada? Acabou o serviço. Acabou o serviço semana passada? Exatamente semana passada? Será realmente coincidência? O rapaz se tubiou para responder a própria idade. Resta saber se ele cometeu algum crime. E logo, pede para deixar o local. Após a revista, o homem é liberado. Os agentes encontram drogas e um terreno da região. Os traficantes saíram com pressa e deixaram toda essa carga para trás. Os traficantes saíram com pressa e deixaram toda essa carga para trás.